Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já fala da... da sargonção dele. Por favor! Lave-me! É o ator principal de todo o filme, senhor. Nossa! Eu cheiro de mulherinho aí. Só aí que não parece de nada, velho. Estou passando! Ii! ...e o pessoal que a gente está aqui. Não muda. Isso vai passar. Faz para ela? Fazer! Sim! Sim! Ó! Pensa! Ah! Ah! Galera! Uh! Eu vou lá. Eu vou lá. A gente acaba fazendo um teste de trás. Eu sou feliz. Eu vou lá. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu não tenho nada de correr. Eu sou feliz. Eu não tenho nada de correr. Eu tenho nada de correr. Eu tenho nada de correr. Não tem nada de neve? Nossa senhora! O que é que é que você vai entrevistar o pai daqui? Quem não conhece neve, só conhece poeira Você vai ver... Ela tá com mensagem O homem tá com fé pesada E agora já tem neve no caminho Quem disse que tomou... Que viu uma foto lá no sanduíche... Nossa! O Fernando! Desfrutado do mundo! Ai, ai, ai! Cadê eu pegar os dois? Vai, vai, briga! Sai! Filma de novo! Fofoso! 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 Aí é nóis aqui em Lake! O que é que você dá? O que é que você está aqui? Corrediva! Linguinha, você tá no fantástico Ahahahah Vamos lá, agora vai Vamos ver o meu vídeo, velho Ah, meu Deus Que louco, bargoaiado Peguei isso aí Peguei isso aí Vai, neguinho, acelera Daniel aqui Vai, Daniel Olha o Mato de Fantástica Uh Vai, Daniel, desce, velho Pé, saia Ah, não, não Ah, ah Vai, Daniel, desce aí Desce, desce, leve Tá caindo do céu do céu Olha o nosso carro Que bom, né Vez Sai, manda, galera Vai, você vem a polícia, o que que isso acontece? Mandei a polícia, né Esse mundo já viu, ele quer A cara é que vai Aí que eu encontro lá Vamos lá, vamos lá Pera, o gente com o carro Música Onde que é? Foi uma grande parra, né, que tava. Desde o treinador, ele é uma paulada. Já foi. Lá do lado, ele é uma paulada. É, ó, meninho. Tá com um cânico, né? Cachorro! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.